Vamos na mara escondida Fico do cara que por amor perde a noção E foi então que o seu olhar Se cruzou pela primeira vez com ele E foi paixão e fadoa E nessa hora pra ficar bonito Eu quero ver suas vozes e vocês Vamos namorar Pra crer, eu juro que ele nunca vai saber Eu nunca vai saber Feito uma paixão, tempo de escola Assis.com Eu disse que nunca vai saber O coro mais lindo do Brasil, meu sobrado Foi no final Foi no final daquela festa que eu te vi Saudada no cantinho, sozinha ali E eu tô com pra chamar sua atenção Ele te deixou sozinha por anos em você Que me aproximava e eu tive luz De tudo o cara que por amor perde a noção Foi então que o seu olhar Se cruzou pela primeira vez com eu E foi paixão que me faltou E a galera da Chica vai cantar lá em cima, ei! E quando a moça mora escondido Eu juro que ele nunca vai saber, nunca vai saber Feito uma paixão no tempo de escola Assis.com Nunca vai saber, nunca vai saber Valeu Chica Bora! Chega Juíza e Eduarda Chica Pop! Obrigado Antônio, valeu mesmo Eu vou ter que começar a tocar essa aí, profissão Obrigado Antônio, valeu mesmo Eu vou ter que começar a tocar essa aí Eu vou ter que começar a tocar essa aí E aí Eu vou ter que começar a tocar essa aí Eu vou ter que ir